Com o avanço da tecnologia e os complexos desafios que vivemos, vem a necessidade de buscar novas experiências de aprendizado, de buscar novas competências. O FGV Online oferece cursos com foco em temas atuais, multimidiáticos, para quem busca flexibilidade com a rotina, autoaprendizado, interação e networking de alta qualidade. Os cursos online de curta e média duração são direcionados a profissionais em diferentes momentos de carreira e abordam temas em diferentes áreas da gestão, com aplicação prática e direta no ambiente de trabalho empresarial. Uma excelente oportunidade para quem precisa desenvolver ou atualizar competências e acelerar sua carreira. Já o MBA Online é destinado para quem deseja se especializar em diferentes áreas, com agilidade e em qualquer lugar. Desenvolvendo o profissional de forma inovadora para enfrentar os desafios do mundo corporativo, oferecendo o desenvolvimento de competências para a liderança e gestão. O POS Online é voltado para profissionais que buscam novos desafios, com versatilidade e suporte tecnológico para aprofundar seus conhecimentos e desenvolver novas habilidades. Membro desde 2008 da Open Education Global, a FGV é pioneira no mercado brasileiro na oferta de cursos gratuitos online. Com uma vasta opção de cursos gratuitos, você pode construir seu caminho para conquistar seu objetivo. O programa FGV Online elimina as barreiras da distância e otimiza o tempo do aluno, expandindo assim o conhecimento a todos os alunos e profissionais no Brasil e no mundo. Buscando sempre inovar, o FGV Online atende não só alunos de graduação e pós-graduação, executivos e empresários, mas também empresas, por meio de programas customizados, com soluções e metodologias mediadas por tecnologia, alinhadas às necessidades de cada cliente e parceiro. Saiba mais! Acesse nosso site.